Muito obrigado, nobre deputado, pelo PT do Acre, Angelim, Gonzaga Patriota. Senhor e senhores deputados, queria aqui manifestar, senhor presidente, a minha insatisfação com essa negociação que está sendo feita com os governadores, inclusive ainda encaminhada pelo ex-ministro Nelson Barbosa, não pela negociação em si, mas pelas condicionalidades que se colocam para os estados, como a não contratação de funcionários por 24 meses, qualquer tipo de reajuste, mexe na previdência, na aposentadoria dos servidores públicos e eu tenho certeza absoluta que os servidores públicos não foram responsáveis por essa crise, por esse caos que os estados hoje estão atravessando. Então, que se faça uma negociação justa, mas não se penalize os servidores públicos por essa carga que está sendo feita há muitos anos, ou pela má gestão dos recursos, ou pela má administração, falta de planejamento dos vários estados desse país. Não são todos. Então, só a favor da negociação, mas sem as condicionalidades que estão se impondo numa verdadeira afronta da autonomia do ente federativo e dos estados brasileiros. Muito obrigado, nobre deputado. Gonzaga Patriota. Mauro Pereira.